Você costuma ficar muito tempo na mesma posição? Olha, se a resposta for sim, cuidado, você é um forte candidato a ter trombose, uma doença que mata cerca de um milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Então a gente traz aí pra você a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa doença que muitas vezes ela age de forma silenciosa. Bastou um inchaço fora do normal para a dona Irene desconfiar que algo estava errado. Depois da consulta, o diagnóstico. Trombose. Eu estava fazendo um tratamento contra o câncer e começou a inchar a minha perna. E daí quando a perna começou a inchar eu achava que era do tratamento. Eu liguei pro médico, contei com o estado que estava a minha perna, eu vim e ele fez o exame e era trombose. A trombose pode ser dividida em arterial e vascular. São decorrentes de problemas de coagulação sanguínea. De acordo com o Hospital 9 de Julho de São Paulo, cerca de 90% dos casos atingem as pernas. Nos mais graves, os coágulos podem evoluir para uma embolia pulmonar e levar à morte. A trombose venosa é aquela mais silenciosa. Ocorre particularmente em pacientes acamados. A trombose arterial pode ser aguda ou crônica. Uma oclusão arterial aguda é aquela que o paciente para numa emergência por dor aguda e forte no membro. Algum coágulo que se desprendeu da circulação e trancou naquele membro. Ou a formação de placas de ateroma ali, uma dessas placas acaba quebrando e levando a uma oclusão aguda. E quem pensa que a trombose acomete só pessoas com mais idade, se engana. Esse é o caso da Lenice. Ela, que é jogadora de vôlei, com apenas 23 anos, teve um susto após uma lesão sofrida em um jogo. Fiquei meio chateada porque tinha que parar de algumas coisas. Eu ia viajar com o time e acabei não viajando para tomar mais cuidados com a trombose. Nunca achei assim, vai acontecer comigo, porque é muito raro ter trombose tão novo. Geralmente as pessoas que tem são pessoas mais velhas. E aí, quando foi comigo, eu falei, meu Deus. Os sintomas mais comuns da trombose são inchaço, dor ao caminhar, coceira, dormência, varizes e mudança na coloração da pele, geralmente para azul ou roxo. No entanto, a trombose pode ser evitada com alguns cuidados simples no dia a dia. A principal causa de cegueira no mundo, a principal causa de insuficiência renal no mundo e a principal causa de amputação no mundo é o diabetes. Então nós precisamos de uma alimentação mais saudável, evitando o excesso de carboidrato, excesso de açúcares, combater estresse, exercício, atividade física, tomar sol. A vida pós-trombose segue normal. É o que garante a Lenice e a dona Irene. A minha vida é normal. Eu uso meias, estou tomando um remédio anticoagulante, vou ter que tomar para sempre, mas a minha vida é normal. Eu faço meus serviços da casa, eu faço atividades. Não me limitou muito do que eu fazia, só que eu tinha que ter esse cuidado muito maior. Vale lembrar que nessa época do ano, as pessoas costumam viajar bastante, ficando muito tempo dentro de automóveis ou de aviões. Por isso, é bom ficar atento a algumas recomendações para não deixar a trombose atrapalhar o passeio. A pessoa, quando está viajando, fica ali muito tempo parada, perde esse bombeamento de panturrilha e ocorre uma estase sanguínea em formação de coágulos. Então a pessoa deve esticar todo o pé e voltar ele para cima. Eu digo sempre apontar o dedão para o nariz. Pode esticar aqui, alongar na cadeira, usando o braço da poltrona do avião ou do ônibus aqui. A cada posição aqui cinco vezes. Puxar o membro feroz. Cinco vezes por hora. Ou a cada parada, caminhar. Deixe. M honestos. Certo. Não.